Então ele não produz insulina, produz uma quantidade ridícula, ele usa insulina e beleza. Quando ele vai fazer um bulking, ele vai comer mais carboidrato. Ele precisa jogar esse carboidrato para dentro do músculo, para dentro do celular. Então ele tem que aumentar a quantidade de insulina. Quanto mais carboidrato ele comer, mais insulina ele vai mandar. Só que aí a gente esbarra numa coisa muito complicada. Por isso que eu gosto de trabalhar com um médico que é alinhado no esporte, que é um cara que manja e tal. Porque tem muito médico, e assim, eu respeito, não vou atacar porque é feio. Mas assim, o médico vem e fala assim, olha, mas para que você quer aumentar a carboidrato da sua dieta? Não, eu quero fazer um bulking, eu quero ganhar peso, meu treinador aumentou o meu carboidrato. Aí ele fala, tá, mas você está sarcopênico? O cara, não, mas eu quero... Então, cala a boca, diminui o carboidrato e toma a insulina padrão, não vem inventar moda. E acaba com o sonho do cara. É, mas por que? Ele está certo? Vamos colocar assim, certo? Tá, porque realmente o cara não precisa de mais massa muscular para viver. Médico trata a doença. Exato, só que, pô, é o sonho do cara, o cara curte o negócio. Se ele subir a dose da insulina, o que o médico fraco, aí sim, agora eu vou ser chato, o médico fraco, ele vai falar assim, eu vou trabalhar com uma dose mais alta, num cara mandando carbo, para o BO sobrar para o meu CRM? Aqui, baixa esse carboidrato e vai para casa. Você entendeu? Porque é mais trabalho para ele. Fica mais sensível ao organismo. Exato, ele vai trabalhar com uma dose de medicamento mais alta, se der um pau, a culpa é dele. Só que, se o cara treina, se o cara usa uma insulina numa dose mais alta, porque come mais, mas não é comer mais exagerado, 10 mil calorias. Não, ele está fazendo um bulking, como se fosse uma pessoa regular em termos hormonais. Então, ele não vai ter problema com isso. Então, a barreira que eu vejo é sempre essa. O cara tem que subir a dose da insulina para absorver, senão vai ficar com hiperglicemia e tal, isso não é legal. Só que o médico trava o cara, porque se torna, pro médico, se torna mais perigoso. Mas não é, você entendeu? Se o cara tiver conhecimento, o cara toca de boa isso aí, tranquilo. Mas ele tem que fazer isso, não tem jeito. E ser sempre um cara mais organizado. Porque, afinal de contas, o corpo dele não produz a insulina de acordo com a demanda de carboidrato. Ele está usando a insulina de acordo com... Ele está usando a insulina de uma forma exógena. Então, cara, eu aumentei a minha insulina. Tenha juízo de entender que você está manipulando o seu corpo. Exatamente. Não é o seu corpo trabalhando sobre resposta e ação. É você quem está dando a ação e o seu corpo não vai poder responder. Exatamente. Assim, vamos ser sinceros. Pro cara que está normal, já é uma treta. Já, eu vejo gente passando mal direto porque o cara é relaxado. O cara é diabético relaxado. Agora, você vai colocar performance... Cara, tudo que vocês colocarem performance, vocês complicam. Fim. Ah, eu quero ter 50 de braço. Vai ser mais difícil viver. Do que se você quiser só 30. Do que se você não quiser nada. Entende? Mas quanto vale o seu sonho? Beleza. Então, é isso que a gente vai buscar. Mas quando você mexe com performance... Morrer de acidente de carro. Difícil. Agora, Fórmula 1. Já facilitou um pouco mais. Por quê? Você está andando a 300 por hora. Então, tudo... Ah, vou andar de moto. Andar de moto tem um perigo? Tem. Agora, eu vou no MotoGP. 300 por hora. Entendeu? Então, tudo que mexe performance diminui a qualidade de vida, aumenta risco e tal. Então, você tem que ver o preço que você quer pagar. Restringe a tua vida. Restringe a sua vida. Sem dúvida nenhuma. E quanto mais perto ali do topo que você quer ficar, mais você vai ter que abrir mão de outras coisas na vida. Mais você vai ter que viver para isso. Exato. Aceite as consequências da vida que te faz melhor. Eu acho essa uma excelente frase. Porque no final é isso. Qual que é a vida que te faz mais feliz? Porque todas vão ter consequências. Só que você tem que aceitar as consequências. Pô, vou tomar esteróide direto, não sei o quê, tal, tal, tal. Bom, saiba que você pode infartar. Mais fácil do que se você não tomar. Não, mas eu vou tomar um puta de um cuidado e tal, e tal. Tá bom, se você tomar esse puta desse cuidado e não tomar, você diminui o risco. Então, sempre tem isso. Não tem jeito. O pessoal quer só os benefícios de qualquer coisa. Você vai sempre ter o lado bom e o lado ruim. Se você quiser pagar o preço, achar que vale a pena, é isso, cara. Você tem a resposta. Você recebe isso aí direto, tenho certeza. Renato, você acha de eu tomar uma T? Você acha que eu fico natural? Fala, cara, isso é você com você mesmo. Eu já tive que responder para a minha vida. Já deu um trabalho do cacete. Você quer me dar o seu trabalho? Não vem, velho. Fica na sua aí com essa bicha aí, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não vem jogar para mim, não. Você quer trocar expectativa de vida, saúde, custo financeiro por resultado? É isso. Você tem que decidir. Não vem passar esse abacaxi para mim. Eu decidi para mim, a vida já foi difícil. Boa. Eu posso te ajudar com o quê? Te explicando o que vai acontecer, para ver se vale a pena ou não. Mas isso é teu. Não é seu, a decisão é sua. Sim, sempre. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar.